Eu nasci em Bom Despacho e família muito humilde, a minha mãe não sabia ler, meu pai labutava nas roças, eu mesmo ajudei bastante a capinar e colher feijão, colher arroz, minha vida inicial no interior era bem rural, mas meu pai tinha uma noção, ele aprendeu a ler também muito pouco, porque naquele tempo as dificuldades eram gerais, ele aprendeu com qualquer professor de uma fazenda lá que tinha um mestre, chamado mestre para ensinar os filhos e ele pediu para também aprender alguma coisa, quando ele tinha uns 14, 15 anos e ficou lá uns seis meses, aprendeu as quatro operações e um pouco de português e também foi só, e a minha mãe nunca aprendeu, mas então nós vivíamos na roça, tinha umas vaquinhas e etc, mas ele pensava sempre que a gente precisava estudar mais. Com 12 anos então, nós viemos para Belo Horizonte, ele já tinha conseguido comprar um lote da Comiteco, só que era muito longe, quando ele veio ver, mas depois conseguiu negociar e mudando para Cachoeirinha ali, entre Renascença e Cachoeirinha, nós ficamos ali bem no meio, e era com 12 anos, quando nós chegamos aqui eu tinha 12 anos certinho, e inclusive tirei o diploma de grupo, foi aqui, com 12 anos e meio, no fim do ano eu consegui tirar o globo. Nessa altura eu já também conseguia ganhar os dinheirinhos, como bicicleteiro assim, eu aprendi no mercado central, pegava as sacolas das pessoas naquele tempo e todo mundo tinha sacola e enchia a sacola, e eu ia ajudar eles a levar até no carro, quando tinha carro, a maioria ia pegar ônibus, era gente que pegava ônibus, e às vezes eu ia até com eles no bairro deles para ajudar, eles todas me davam lá 2, 3 reais naquele tempo, e eu fui juntando meus dinheirinhos também. Em seguida, com 13, 14 anos, eu arranjei um emprego em uma alfaiataria, para entregar roupa e tal, e na época não se falava, mas eu era o boy da turma lá, descia para trazer café com leite, xícara de café com leite, num bar que tinha chamado Sinédia, que os antigos lembram muito bem, e etc. E eu sempre tinha essa... Mas era só eu e meu pai e meu irmão que viemos, e nesse loja que eu nem comentei, nós construímos o barracão, a casa de adobo e tal, mas tínhamos essas tentativas de crescer sempre. E eu, então, trabalhava na alfaiataria, mas continuei, procurei estudar. Fiz a admissão, eu tirei o grupo, fiz a admissão ao ginásio, no colégio municipal, que era dentro do parque municipal na época, e era gratuito, era o único, e eu não tinha condição de pagar colégio particular nenhum. Só que lá eu fiquei, a admissão era o ano inteiro, e era noturno, eu fiz o curso, modéstia à parte eu era muito esforçado, e aprendia bem, era dos melhores alunos da sala, eu tenho certeza disso. Só que no fim do ano, eu fiz a prova, saía animado que eu não tinha saído mal, só que o meu nome não apareceu na lista de aprovados, que quem fosse aprovado já ia para o ginásio, fazer o primeiro ano de ginásio e tal. Então essa etapa aí eu conto porque foi muito dramático. O meu nome não apareceu, eu não entendi, quer dizer, eu fiquei surpreso, mas atribuí que era alguma coisa comigo mesmo, que eu que era o culpado. O certo é que no ano seguinte eu tive que fazer outra admissão ao ginásio, outro ano, fui perdendo dois anos com a admissão, e chegou no fim do segundo ano, eu sempre, durante o curso, o professor me chamava para ir lá na frente, para falar coisas para os outros que eu sabia e que os outros lá não estavam respondendo, mas chegou no fim do ano, tornei para fazer outra prova, sei que saí bem nela, não fui aprovado. O meu nome não constava. Só uns dois anos depois, alguém me, quando eu contei isso, é claro, você, eles não põem nome de você, porque tem gente importante que precisa ser colocada. E eu fiquei muito triste com isso. Mas aí eu já estava indo para aeronáutica, porque eu tinha que fazer o papel de serviço militar. Outra coisa interessante é que eu continuei na alfaiataria, nesse científico, durante esses anos de admissão, e a minha família resolveu voltar para Bom Despacho. E aí eu trabalhar na alfaiataria, o Alfredo Caporale, é um nome importante, ele me convidou para morar na casa dele, que eu não deveria voltar para Bom Despacho, que se eu fosse para lá eu não ia progredir nada, eu ia viver a vida do lado nosso anterior. e ele me convidou e eu aceitei, meu pai me apoiou. Então esse período aí tudo, eu trabalhava na alfaiataria de dia, e eu estudava à noite, mas morava lá. E isso mudou a minha vida, sem dúvida nenhuma, porque se eu realmente, eu mesmo já estava pensando que iria, porque a gente com 13, 14 anos acompanha a família, eu não teria realmente chegado onde cheguei. Mas aí eu fiquei lá, morando lá e estudando. Mas também chegou, os anos foram passando e chegou a época, a alfaiataria fechou, porque o Alfredo Caporale infelizmente morreu, de um câncer de estômago, que na época também não fazia nada. E nessa jogada chegou o meu tempo de ir para o serviço militar. E eu não gostava de exército, tinha alistado na aeronáutica, que alguém tinha me sugerido e eu achei boa ideia. E fui para lá, trabalhando na aeronáutica como soldado, depois fiz curso para Cabo, passei e logo depois eu continuei estudando. Aí apareceu aqui em Belo Horizonte um colégio, que já que eu tomei bomba no municipal, campanha nacional de educandários gratuitos. Era uma campanha na época que começou em Pernambuco, com os estudantes de universidades, se propunham a dar aula de graça para quem precisasse nesse campo. Então, depois de dois anos no municipal e perdido, alguém me deu notícia, um colega. Tem uma campanha aqui agora que abriu o ginásio, que não paga nada e é assim e assim. Eu fui lá e me inscrevi também e comecei então o ginásio nessa época. Na medida que eu comecei lá, eu ainda fui antes ainda, ainda fiquei algum tempo antes de entrar na aeronáutica. Quando eu entrei na aeronáutica, eles também, não, quem é estudante tem direito de sair. Eu saía de lá da Pampulha à noite, vinha cá para o colégio, voltava. Depois, isso eu fui depois lá para a Lagoa Santa, aeronáutica lá da Lagoa Santa. Aí eu já estava no quarto ano, mais ou menos, e aí eu tive curso para ser sargento, concurso e controlador de tráfego aéreo, que era o que eles precisavam. Fiz a prova também, fui aprovado. Aí eu já estava no científico, aí eu já cheguei lá no científico e já estava no Marconi. Eu fiz os três anos no Marconi. E quando eu estava no terceiro ano do científico, eu fiz esse concurso na aeronáutica e o controle de tráfego aéreo que eu tinha que aprender era no Rio de Janeiro. Aí eu pedi transferência no Marconi e já tinha começado o curso no ano do terceiro, mas para militar eles dão em qualquer época. Fui para o Rio de Janeiro, fiquei aprendendo tráfego aéreo no Santos Dumont e no Galeão, mas também estudando à noite. Eu me matriculei no colégio da Associação Cristã dos Moços, que me orientaram lá que era mais barata e tal, e era boa. Aí eu fiz o terceiro ano científico lá. No fim do ano eu fui aprovado como controlador de tráfego, eu e um amigo meu de Belo Horizonte também. e ele ficou em primeiro lugar e eu fiquei em segundo e ele não tinha interesse em voltar. E tinha uma vaga só aqui em Belo Horizonte para tráfego aéreo. Eu logo peguei essa vaga e voltei para Belo Horizonte. Então chegamos lá mais ou menos no início do ano e no fim do ano, faltando uns três meses, foi em setembro mais ou menos, voltei para o Marconi. E lá eu continuava estudando direitinho, fora dos horários da aeronáutica. E aqui eu terminei e consegui o terceiro ano no Marconi. E aí que fomos pensar agora, eu já estou preparando para entrar num curso para frente. Nessa altura, então tinha o segundo grau completo, direitinho. E comecei a pensar em medicina. Comecei a pensar em medicina. E fizemos... Aí eu estudei nesses colégios preparativos ou preparatórios. Eles... Fui estudando, no primeiro vestibular eu não fui aprovado, mas no segundo, felizmente, eu fui na UFMG. E aí comecei a medicina em 1965. Já estava com quase 30 anos que eu entrei. Mas aí fui fazendo o curso de medicina e fui achando que sempre estava bom e sempre procurei estudar direitinho. Eu vim e logo assumi o posto de controlador de tráfico na torre da Pampulha. Que só tinha Pampulha. Na torre de controle. E enquanto eu estava nos cursos preparatórios, eu tirava... Tinha dia que eu trabalhava de dia, tinha dia que eu trabalhava de noite. A noite inteira, no caso. Aí, quando eu passei na medicina, eu cheguei lá e falei para os colegas, ó, eu quero trabalhar só à noite. Porque de dia eu não posso. A medicina me ocupa o dia inteiro. De manhã e de tarde. Aí eu passei... Aqueles mais antigos lá, que só tinham aquela função, eles até achavam bom. Porque eles não precisavam dormir no serviço. Mas eu passei a trabalhar só à noite. O plantão lá não é todas as noites. A gente trabalhava uma noite e pulava uma noite pelo menos. Tinha vezes que pulava duas noites. A gente não tinha... Oficialmente não podia dormir, né? Porque o avião que estivesse pousando aí de noite no escuro não dá. Mas o tráfico não era muito pesado. Era menos do que hoje. Então a gente dava aquelas cochiladas, né? Mas eu levava meus livros e tal. Sempre até lá para meia-noite, uma hora, eu tentava sempre ler direitinho e aprender as coisas. Só que chegava uma... Era comum, que eu nunca esqueço, que eu chegava, lia uma linha assim, chegava lá no fim e já tinha fechado os olhos. Aí eu acordava, assustava... Segundo, lia de novo. Quando eu via... Essa aqui eu já li. Mas já estava... Lá no fim já tinha... Ficava lendo a mesma linha. Não rendia. Aí eu parava e dava umas cochiladas. Mesmo fora do regulamento. E saía no outro dia, seja, ia direto para a escola. Eu fui fazendo os cursos, sem nenhuma perspectiva de especialidade, né? Mas na medida que já vai aproximando da formatura, a gente realmente já tinha passado e conhecido todo mundo, os setores todos. E fui percebendo que a pediatria... O que me fez realmente... Eu fui morar no hospital Carlos Chagas, que naquele tempo era doença infecto-contagiosa, etc. Mas atendia crianças e adultos. E tinha a enfermariazinha das crianças, que chegava lá com alguma infecção. E o que eu achei... Comecei a gostar da pediatria. É porque eu atendia as crianças. E hoje, amanhã... Quando eu ia chegar no outro dia de manhã, eu começava... Ia lá na enfermaria deles. Estava tudo sentadinho e me recebia com aquele sorriso bonito de criança. Eu vi... E a recuperação deles também me chamou a atenção. As crianças, nesse caso, de repente, estão apagadas... Assim, todo hipotônico, deitados sempre, hipoativo, né? E no outro dia já tá rindo, já tá alegrinho, já tá pulando. Eu via que eles respondiam muito bem ao tratamento e era muito agradável o sorriso, o agradecimento deles. Enquanto que o adulto não tinha essa preocupação, né? Então, eu fui começando a gostar de criança. E fui vendo as coisas e falei... Ah, vou realmente decidir pela pediatria. Só que aqui em Belo Horizonte, a residência de pediatria e de outra... Qualquer outra não existia ainda. Estava começando a se falar em residência. E eu comecei... Comecei durante dois meses lá no Hospital da Baleia. Mas eu tinha... Eu dei uma ida porque um amigo, um conhecido tinha feito residência lá em São Paulo, na USP, com o professor Eduardo Marcondes. E eu também pensei, falei assim, quem sabe que eu consigo uma... uma oportunidade. E fui lá em São Paulo e conversei com o professor Eduardo Marcondes e ele... Também sempre querendo abrir espaço. Ele... No frigido dos ovos, ele me convidou, achou uma vaga pra mim. E eu então... Eu era residente nesse caso, lá na Baleia. Porque nas crincas ainda não tinha. Eu... Eu... Eu abandonei a Baleia e... E pedi autorização. Quer dizer... Expliquei pra eles. E fui pra São Paulo. E fiquei lá dois anos e... Quatro meses. Fazendo residência de pediatria. Mas aí, eu fui pra lá e... Lá eu achei maravilhoso. Eu... Eu tinha minha enfermaria lá. Mas eram... Quatro, seis pacientes só. Não mais que isso. Aqui na Baleia eu cuidava de uma aula com 30 pacientes. É... Dava alta nos quatro, cinco por dia. E também chegava uns quatro, cinco novatos. Aqui tava sempre cheio. E era um número muito grande. Que a gente não tinha condições de... De cuidar... Tão... Tão... Tão bem de um grupo tão grande. E... O preceptor também não ficava lá o dia inteiro, é claro. Então... Eu... Quando eu fui pra lá achei muito bom. Porque tinha um... Um... Preceptor... Experiente. Renomado. E um número de cliente que... Menor. Que a gente podia fazer tudo, estudar tudo com muita tranquilidade. E... E... O ensino lá foi muito proveitoso. E lá também tinha um professor. Que um outro preceptor de outro setor. Que era mais de neonatologia. Uma pessoa muito boa. É... José Laura Araújo Ramos. Que tinha estado na França. Feito o curso também de especialização na França. E eu pensando nessas coisas de especialização. Resolvi conversar com eles sobre a minha possibilidade de eu fazer um curso lá fora. Em São Paulo também não tinha essa especialização também não. Ainda definida não. E ele me ajudou que ele mesmo escreveu uma carta pro serviço lá que ele esteve. Ele tinha estado há um bom tempo. E... E eles falaram que me... Escreveu uma carta tão caprichada que o... O chefe lá de Paris mandou uma carta muito bem... Muito detalhada e assim muito... É... Convidativa mesmo. Que recebia com maior alegria e não sei o que. O certo é que eu acabei arranjando uma bolsa na França e fui também. Quando terminou a residência. Isso ficou pro... Foi falado que seria pro fim do outro ano, né? E quando eu terminaria aqui... Eu iria naquele ano. Mas... Aí aconteceu que... Eles não me chamaram na época certinha. E eu... Aí deu um... Uma mudança na minha vida. Eu... Achei que eles não iam me chamar mais. Sendo que antes tinha falado. Mas... O certo é que aí eu... A minha filha... Minha esposa também tinha ido pra São Paulo. Eu não tinha falado dela. Depois que eu estava lá... Apareceu mais uma vaga menos... Mais curta, mas... Ela também fez residência lá. Um ano e meio. Não fez o total, mas... E o certo é que nós dois começamos a namorar lá. É... É... Colega daqui da minha turma. E... Cinco anos de que eu... Conviu. Mas aqui a gente não namorava lá. E lá... Ela... Ela acabou indo pra lá também. E então, nesse final de ano... ano, como não chamou para Paris, eu acabei, nós voltamos para cá, resolvemos casar, e eu considerei que a minha vida, retomei cargo na Secretaria de Saúde, que eu já era médico do Estado também, trabalhava no CGP, antes era hospital chamado Salve, e aí nós viemos e tal, de repente, depois de casado, que foi em julho, em novembro, eles mandaram um telegrama lá para o endereço do meu pai, que é onde que era, eles tinham vontade de bom despacho para cá de novo, e ficaram na casa ali na rua Cobatão, o Sérgio chegou o telegrama lá, ele foi levar na minha casa, que nós mudamos, casamos, fomos morar perto, porque a minha mãe não saía e tal, e ele chegou lá então, onde que a gente já morava, e me deu o telegrama, o telegrama dizia, indique número de voo e hora de chegada em Paris, seu estágio pode começar imediatamente. Aí eu pensei em não ir, mas aí minha esposa animou, não, você queria muito ir, vamos, vamos, vamos embora. E eu fui tornar, arranjar licença na Secretaria de novo, e fomos para Paris. isso. E realmente fui trabalhar então lá no Hospital Saint-Laurent-de-Paul, o professor Jean-Claude Job, que é endocrinologista reconhecido, e lá eu fui escutando a apresentação dos casos, fui melhorando o francês que eu tinha parado de aprender, durante um bom tempo eu tive aula particular, mas tinha até parado. Mas aí, depois de uns três meses eu estava conseguindo me comunicar melhor, conversei com esse professor Jean-Claude, ele demorou um tempo e arranjou um assunto para mim que é sobre a tireoide, que até hoje eu mexo com a tireoide, e fiz uma monografia que conseguiu o título da Cistã Etrangé, da Université de Paris, e que foi tudo fruto desse trabalho. Esse é o professor José-Laura Araújo Rambler, que me orientou, quando você for, você pensa em fazer um trabalho e tal, e orientou tudo. Então, eu cheguei lá, lembrei disso, que eu não ia ter claro essa ideia, e deu certo, porque eu tenho o título até hoje, quer dizer, não é nada, mas a gente não fala nele todo dia, é raríssimo, mas o certo é que ajudou na minha formação, né? E eu quando cheguei aqui, então já tinha até esse título e a monografia bem feita, e eu quando voltei de lá para cá, é que eu fui começar a trabalhar no Hospital das Clínicas de uma maneira efetiva. Ainda fiquei como voluntário aqui nas clínicas um bom tempo, um ano e alguma coisa, porque não tinha vaga para contratação oficial. Mas depois de um ano teve concurso para professor, eu entrei na disputa lá, quer dizer, entrei, e fui aprovado também, e comecei a dar aula de pediatria. E também não tinha demanda de endocrinologia nessa época, ninguém pensava em levar menino para o endocrinologista. Eu tinha enfermaria e dava aula teórica e também prática, né? Quer dizer, a vida, o dia a dia, no chamado oitavo, antigamente chamado oitavo andar. E aí nós fomos levando, eu dava aula de pediatria, mas na medida que aparecia algum caso, aí se falava que era, suspeitava que era endócrino, eles em geral me encaminhavam, que eu já sabia que eu tinha uma certa dedicação nesse campo. E aí o grupo, os casos de endocrinologia foram chegando, foram aumentando, foram aumentando, mas eu continuava dando aula de pediatria em geral, durante um bom tempo, mas na medida que esses de endocrinologia foram crescendo, os residentes que estavam comigo, um ou outro, um ou outro, falavam, ah, eu também gostaria de fazer uma especialidade, eu gosto de endocrinologia, estou gostando. Então, o grupo foi crescendo. Eu falei, vamos, eu estou precisando de gente, porque eu estou sozinho ainda, né? Vamos começar a fazer um, ampliar. E o grupo foi crescendo, foi crescendo e até hoje, é um grupo grande agora, hoje, né? Tem ambulatório hoje de muitos setores, né? E na enfermaria até muito pouco, porque a dificuldade para internar no Hospital das Clínicas continua bastante difícil, mas a gente tem um ambulatório bastante movimentado de todas as patologias, né? De baixa estatura, de diabetes, de problema da suprarenal, da tireoide, etc. O crescimento, em geral, é... Então, o grupo foi crescendo, foi crescendo, isso começou paralelo, porque eu comecei aqui, lá em São Paulo, a doutora Nuvarte Setiã, que foi contemporânea no meu tempo de residência lá, ela também era residente, mas também queria fazer uma especialização, e começou lá em São Paulo. E eu comecei aqui. Tinha uma... Depois, logo depois, ela mesmo me deu notícia. Tem um colega de Curitiba, doutor Romulo Sandrini, que também entrou... Quer dizer, nós fomos nos agrupando. Teve um momento que era eu, ela, o Romulo e uma colega lá em Pernambuco, em Recife, que nós formamos um grupo de quatro. E esse grupo também depois foi crescendo. E a endocrinologia pediátrica passou a crescer. Só para uma agulhadazinha, a Sben até então, tinha resistência que a gente oficializasse a coisa, e dificultava, dificultava, mas o negócio foi crescendo e, finalmente, eles entraram e passaram a apoiar. E hoje é muito bom, porque, na medida que o Congresso, o primeiro Congresso foi em 95, e quando nós começamos aqui foi 70. Em 95 é que conseguimos fazer o primeiro Congresso oficial da Sociedade Brasileira de Pediatria, um congresso de endocrinologia pediátrica. E nesse aí, a Sben já tinha cedido e entrou como uma apoiadora. E nós começamos o primeiro, então, lá em São Paulo, com a doutora Novarty sendo a presidente. E eu fui, de Mineiro, fui o único que estava lá. E, aliás, eles já me falaram, o segundo tem que ser o sexto. E não pode falhar, porque senão não progride. Mas depois de fazer um, fazer dois, aí engrenou. Eu vim aceitando, telefonei de lá para a Ivani, já falando com ela que eu estava assumindo isso e que nós íamos ter que trabalhar. Ela disse, não, pode assumir aí que nós vamos dar conta. Segundo Congresso Brasileiro de Endocrinologia e Pediatria. Veio gente do Brasil inteiro. E foi interessante, porque já foi bem maior em número de pessoas. E ele ficou muito, pelo menos pelos agradecimentos, dois anos depois, dez anos depois, que ele foi muito importante e muito bom. Nós trouxemos cinco professores dos Estados Unidos, de Israel, de tudo quanto é lugar. E o Congresso foi realmente muito bem programado. E todo mundo apoiou muito, porque também teve outras coisas interessantes. E aí, a coisa daí para frente, é só a continuação disso em termos de progresso. Foi progredindo sempre. Eu aposentei, aí eu resolvi aposentar oficialmente, quando tinha o tempo completou, e passei a chefia para a doutora Ivani. Desde essa época, foi em 96 que eu aposentei. E a Ivani tocou o bonde muito melhor do que eu, e o grupo cresceu mais ainda, e está muito respeitado. E tem todo ano, entra dois, três, atualmente quatro residentes, todo ano está entrando, e que são mais quatro endocrinologistas. Só daqui do nosso grupo, né? É importante ter um departamento aqui que comunica com os pediatras todos do Brasil, de Minas Gerais, pelo menos, e até mais. É importante a Sociedade Mineira de Pediatria participar disso, e o comitê produzir algumas notícias e mudanças, algumas coisas. Está dando alguma notícia. É frequente, acontece isso há muitos anos, muitas vezes um colega daqui ou do interior manda pelo e-mail uma pergunta, uma solicitação de uma orientação em algumas situações, etc. Então, a gente procura dar resposta, responder da melhor maneira possível. E tanto eu quanto a Ivani, o outro colega aqui, tem essa importância de ajudar também. As jornadas que nós fizemos no interior, para trás era mais frequente fazer isso, hoje parece que está muito raro, mas nós também fizemos várias viagens para o interior, em Divinópolis, Montes Claros, etc., para ajudar, divulgar a coisa, né? Para divulgar. Hoje não tem mais essa noção de levar uma criança para um endocrinologista que tenha formação só adulta. Eles, hoje em dia, já sabem que tem um especialista para as crianças. Realmente, é gente que está trabalhando com criança, com criança, e tem mais condição de tratar melhor a criança. Não é. Não é um adulto pequeno, né? É uma criança mesmo, e as patologias são bastante específicas, né? E o colega que nunca mexeu com criança, ele não tem liberdade, ele não se sente livre, né, para agir. Ele tem dificuldade para fazer exames, quais exames que eu tenho que pedir, qual medicamento que eu teria que dar. Então, é bastante complicado. Mas hoje, vem muitos clientes do interior, de longe, vêm para Belo Horizonte, por exemplo, para tomar as medidas necessárias. Colegas do interior reconhecem que aqui tem pessoas trabalhando nisso, e que vão resolver bem melhor também, porque eles também não chegaram a ter essa disponibilidade, né? Realmente, evoluiu em todos os setores, muito, evoluiu muito em todos os setores. Só para dar exemplo, quando eu comecei, me aparecia uma criança com diabetes tipo 1, que é a doença que mais normalmente atinge as crianças, diabetes tipo 1. Naquele tempo, não tínhamos quase nada. Hoje tem uma tecnologia impressionante, impressionante a tal bomba de infusão de insulina e mais um monte de acessórios. A coisa está toda automatizada, quase automatizada. Medicamentos que não tinham na época, hoje já temos. Naquele tempo, então, o diabetes tipo 1, por exemplo, eu tinha que receitar insulina. Só tinha insulina NPH, que era ainda não era sintética, era de animais ou de insulina NPH e a regular, que era a considerada insulina de ação mais rápida. Sem dúvida, muito importante e muito boa. Só tinha essas duas. Para fazer a glicemia, que era o grande problema, não tínhamos esses aparelhinhos que hoje furam o dedinho da criança e a criança nem chora, de tão fininha, que ele acostuma, mesmo quando a mãe chega, vamos fazer o teste, ele põe o dedinho para cima com a maior disponibilidade e faz. E hoje, esses aí já estão caindo, porque já tem outros que agora não estão precisando disso mais. Já colhe direto um pouquinho de sangue num cateterzinho que fica já colado na criança o dia inteiro, etc. Então, as evoluções foram enormes. No caso da hiperplasia suprarenal, para diagnosticar uma criança com genitália ambígua, que a gente tinha que dosar os esteroides adrenais no sangue ou na urina. No sangue não fazia ainda. A gente tinha que colher a urina das crianças. Agora, você imagina uma criança com dois meses ou um mês e meio com genitália ambígua, uma menina, a mãe tinha que colocar aquele saquinho plástico colado ali nos grandes lábios em volta e a criança fazia xixi. A gente tinha que juntar a urina perto de um litro. A criança urinava. O problema que eu ia comentar é que esse saquinho frequentemente descolava e derramava tudo. Aí tinha que começar do zero. Era uma luta para colher a urina para fazer exames, que não eram tão preciosos, mas é o que tinha. E assim são muitas coisas. O remédio da tireoide ainda não estava sintético também, não. Hoje tem levo tiroxina de tudo e baratíssimo e ótimo, né? Eu ainda peguei situações em que tinha que dar o extrato da tireoide como tratamento, como remédio para hipotireoidismo. E esse extrato era tirar de tireoides de cadáveres. E o GH, o hormônio de crescimento hoje, que o problema me virou, porque hoje ele está sobrando, está as toneladas por aí nas prateleiras, porque ele é sintético e é fabricado as toneladas, como um representante já me falou, que eles fabricam as toneladas. Então, eles precisam vender. E isso é uma realidade. Hoje, o GH, ele entrou numa pressão para ser vendido e que realmente tem muita gente receitando o GH com indicações que não enquadram realmente, cientificamente, de uma maneira real. Mas tem sido indicado para consumir, para ajudar. Mas, então, ele também era de hipófise de humanos. Então, tinha que tirar a hipófise também dos cadáveres. Então, você vê que era um tempo muito complicado. Essa questão do diabetes era o que mais atrapalhava é não ter condição de saber que glicemia que o menino tem agora. e no diabetes a gente precisa de tê-lo, ter a glicemia praticamente de hora em hora. Pelo menos, três em três horas, quatro em quatro horas, mas não uma dosagem agora, outra só amanhã. E era tudo isso. É difícil. Sem dúvida. Aí, essa a obesidade virou um outro problema que realmente tem crescido epidemicamente mesmo, que é a descrição da OMS, uma doença crônica grave que evolui epidemicamente no mundo inteiro. Você vê que é uma coisa mundial e que se tornou um problema de saúde pública dos mais complicados. E com toda razão, porque antes, antigamente, a gente só ouvia falar que a obesidade prejudicava o coração, as artérias, mas não falava de mais nada. E a gente não havia, não enxergava a obesidade como uma doença. É um problema de outra maneira. E hoje, a gente percebe que realmente é uma doença complicada porque todos os órgãos estão sendo acometidos. Então, hoje, o fígado está infiltrado de gordura, tem a estetose hepática, não alcoólica, chamada não alcoólica, nem criança, se ele ficar obeso, né? em geral, adolescentes. Adolescentes, sim, já acontece. Então, é uma doença realmente complicada, porque os rins, o fígado, o coração, as artérias, o pâncreas, por que o diabete chega mais cedo hoje em dia? O diabete tipo 2, que sempre foi chamado da maturidade, hoje já está aparecendo em adolescentes obesos. Por quê? O pâncreas, na medida que a pessoa está comendo, está comendo e está com a glicemia lá mais para cima, o pâncreas tem que fabricar a insulina, aumentar a produção. Ele chega um momento, enquanto ele está dando conta, a pessoa não está diabética, mas chega um momento que ele não tem condição de segurar a glicemia lá mais para baixo e ela realmente entra em níveis diabéticos. Então, 180, 200 e etc. E aí, a pessoa já está com diabetes. Eu mesmo tenho uma paciente adolescente com 16 anos, estava com 96 quilos e não quis assumir, diminuir a alimentação, e tomar remédio. Ela já chegou para mim diabética e não quis tratar uma fase da vida dela, que agora, com outro colega no interior que ela mora, me falaram que ela está se cuidando melhor. mas era uma menina que estava com um prognóstico péssimo, de 16 anos, colesterol, pressão alta e glicose alta e sem querer colaborar. foi um convite quando ela estava começando, eu me sinto honrado de ter sido lembrado na primeira turma na primeira turma que foi chamada. Quem criou a academia é basicamente o doutor N, essa turma, o doutor N, o doutor Múcio, o Guerra, a Laje, uma turma mais, que foram meus professores todos e que montaram a estrutura toda e teve a lembrança de lembrar de mim e também me puseram na lista dos primeiros 20. Então, eu fui chamado primeiro porque eu convivia com o doutor N fora da escola também, no consultório. Quando eu comecei a mexer com o consultório, eu conversei com ele e pedi se tinha vaga de agir e eu trabalhar lá junto. E tinha, como tinha uma sala que estava disponível, eu comecei. Isso começou lá na rua Santa Catarina, 499, e nós ficamos lá acho que um ano e pouco e mudamos para a rua dos Otonos, 818. E sempre juntos. Aí, nessa vinda para cá, o doutor Múcio ficou desligado da nossa turma, mas ficou eu, o doutor N, o Silvério, o Zé Américo, o Chico Pena também já era do grupo, entrou também. E o Roberto, que eu ainda não citei, mas sempre foi do grupo também. então, eu sempre fui desse grupo e quando foi a falar nas academias, lembrar de mim e me convidar também. Eu aceitei. E aí, tem duas razões. É bom responder. No Hospital das Clínicas, desde que eu passei para a Ivani, foi, como eu disse, em 96, eles mesmos falaram, você não pode ir embora, está muito bem, não sei o que. Eu falei, então, eu vou ficar voluntário. E, realmente, eu considerei importante, porque eu não queria também me desligar e ficar desatualizado. Eu falei, eu me mantendo aqui, junto com esse grupo todo. tem reuniões todas as terças-feiras, que desde quando nós começamos, nós marcamos terça-feira, duas horas, ficamos fazendo reunião desde, com meia dúzia de pessoas, e foi crescendo. Mas essa reunião tem 40 anos, mais ou menos. Eu falei, eu vou continuar vindo na reunião e vou manter o ambulatório também. Então, eu já tinha ambulatório, eles acharam muito bom que eu não acabava com ele e mantinham aquela abertura. Então, também continuei com os residentes, né? E fico lá no ambulatório, no Hospital São Vicente, toda quarta-feira, eu chego até um pouquinho atrasado, eu chego lá uma hora, eu chego um e quarenta, até duas horas, e aí já começamos a discutir os casos. e todo mundo sempre achou bom que a gente esteja junto. E eu também acho bom para mim mesmo, para não desatualizar demais. E no consultório, eu também prefiro trabalhar nos outros dias, como eu falei no início, de uma maneira mais tranquila, sem estresse, como eu costumo dizer, porque também ficar paradão dentro de casa não é agradável. Então, é bom ter uma atividade e não ficar... O que eu vou fazer? Não tem nada a fazer. Então, eu continuo também no consultório. Eu sempre estou pensando que dia que eu vou parar. Esse ano mesmo eu já pensei, eu acho que no fim do ano é bom eu me preparar para parar no fim do ano. mas o fim do ano já está chegado e eu ainda não concluí que eu vou parar, não. Mas eu, a qualquer momento, eu vou dar uma de parar mesmo. Eu acho que eu posso dizer é que a pessoa tem que ter, realmente, tem que ser dedicada, gostar de fazer o que faz, tem que amar a pediatria, tem que amar a medicina e amar a pediatria, amar as crianças. Quanto mais eu vejo crianças lá no corredor do consultório de outros colegas e os que chegam para mim também, eu vejo a criancinha dois anos, três anos já correndo para lá e para cá e participando e dando palpite aqui e rindo para a gente com aquela carinha de anjo, você fica muito feliz. Quando eles já conhecem você, tem mais, já mais confiança, a gente vê como eles são agradecidos e dão aquele sorriso muito alegre. Então, essas coisas todas eu valorizo muito. E o que eu posso dizer é isso, tem que gostar da coisa e ser uma pessoa dedicada, com paciência, para explicar para a mãe, para o pai, as coisas que são necessárias. Do contrário, fica uma coisa pela metade, que pode ser útil, resolver até muito bem tecnicamente, mas se não tiver aquela paciência de dialogar, de conversar, é muito comum um cliente, às vezes chega para mim, que um colega mandou procurar o senhor para uma segunda opinião, por quê? Foi no outro colega, o outro colega não satisfez aquela pessoa de que ela voltasse tranquila. Ela voltou em dúvida, cheia de dúvidas. Aí, ela pergunta para um, o outro, o outro fala, não, então vai lá, o outro pediatra mesmo, é muito comum, o outro pediatra, ela vai no pediatra e o pediatra fala, então vê a opinião do fulano, vê a opinião do outro ciclano, porque o que eles falarem, eu confio. E quando fala isso, é muito importante para a gente, né? Então, não é raro me aparecer uma criança que já foi, fez isso, já está com proposta disso, proposta daquilo, mas que nem a mãe não assimila aquilo com prazer, está vendo que é uma coisa que vai ser sofrida, por exemplo, e, e, e ela então precisa de uma segunda opinião. É muito comum, às vezes, um, um, um erro, ou um, o que você nota, um, uma falha na alimentação, por, por falta de orientação da mãe, então não está dando isso, não está dando aquilo, que devia estar dando, a criança não, não está crescendo, porque não está ganhando peso, muitas vezes, o colega não percebeu, não percebeu, que, que o problema maior é esse, não é uma doença que a criança tem, e, então, essas detalhes, são coisas, às vezes, banais, relativamente banais, você vê, analisa todos os outros aspectos, vê, e vê que esse está, a criança realmente faz, você orienta, e manda voltar, quatro meses depois, três meses, ou quatro meses depois, e vê que a criança, realmente mudou, a coisa, a família já está aliviada, está tudo tranquilo, e, uma coisa, que não era nem tomar remédio, mudar o ambiente da família, a questão da prevenção da obesidade, todo menino que já está mais cheinho, já é fundamental, que você assuma, que naquele momento, e não deixar para a próxima vez, ou nem perceber, que ele está mudando o canal dele, do percentil cá de baixo, ele já está lá na, na mediana, quando a altura dele também é de cá de baixo, ele tinha que andar, cá embaixo mesmo, ele, na questão do peso, ele está subindo, sozinho, a estatura não está, ele, ele tem que ser advertido logo, né, então, são essas coisas banais, em princípio, banais, que muitas vezes, é a chave do problema, quando você atende e explica detalhadamente, eu, então, hoje eu faço isso, eu mostro gráficos, explico como a coisa funciona ao longo da vida, desde que nasce, até chegar a 20 anos, etc., como a vida, a natureza já funciona, a pessoa sai muito mais aliviada, quando você fala isso, elas entendem e veem que tem lógica, porque é claro que você não vai falar coisa que não tem lógica, que ela não vai concordar também, mas quando ela vê que o que eu falo, por exemplo, tem fundamento, tem lógica, não é nada, como se diz, um chute, ela sai muito aliviada, e nessa saída, me agradece dez vezes, o pai também agradece, a mãe agradece, então, isso me faz muito feliz também, ela sai feliz, e eu também fico muito feliz. Tem que ser, exatamente, tem que ser um amigo da família, e procurar sempre fazer, o que ele faria para o filho dele, que ele quer humilhar para o filho dele, e a gente tem que humilhar para a criança que está nos procurando.